Quão formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.